Alô pessoas, meu nome é Fabian Loura e esse vídeo é sobre momentos de desespero morando sozinha Então gente, eu já fiz um vídeo sobre momentos de desespero, né, que é um dos vídeos mais legais que eu gosto de gravar Porque é sobre momentos de desespero, que é coisas assim que passam na minha vida, né Que se não tivesse acontecido comigo, eu não acreditaria, né gente Porque assim, só acontece essas coisas comigo, gente Porque, nossa, sério E pra vocês que não sabem, eu já morei sozinha, já morei mais de um ano sozinha no Brasil, sabe E assim, eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi fácil Mas foi uma experiência muito boa, eu gostei muito, inclusive recomendo pra você, tá Pra você saber o que é vida de verdade, o que é você ser responsável, você ser adulto mesmo Eu recomendo você morar sozinha e é muito bom, inclusive Porém, você passa alguns apetos Um desses apetos é que, assim, né E se você tem medo de alguma coisa, quando você mora sozinha, isso se torna muito real Porque, tipo, eu já falei no outro vídeo de momentos de desespero com animais ou insetos Que eu tenho muito medo de lagartixa É a coisa que eu mais tenho medo nesse mundo, é de lagartixa, gente Sério, é um medo real É um medo, assim, nossa, é um medo hard, medo hardcore Eu tenho muito medo de lagartixa E onde eu morava, que era no Santa Luzia, um bairro lá de Aparecida de Goiânia É muito bom, inclusive, gosto muito daquele bairro É, assim, tinha bastante, tipo, meio uns matagal, assim, umas florestas, assim, do lado, né Então, era um lugar, assim, propenso a animais, propenso a insetos, não é mesmo? Então, onde eu morava, tinha vários insetos E eu morava numa kitnet, gente, não sei se você sabe o que é uma kitnet Uma kitnet é uma casinha que é, tipo, assim, tem um banheiro pequeno, normalmente Um quarto, que é junto com o banheiro, né, praticamente E uma cozinha-sala, que, no caso, é uma cozinha americana, que eles dizem, né Que é uma cozinha-sala, que é uma cozinha onde você bota o seu sofá e sua TV, né Que é uma cozinha-sala Então, isso é uma kitnet Eu morava numa kitnet dessa, gente Já morei em duas kitnets diferentes Gente, o que que acontece? Na primeira kitnet que eu morava, era, tipo, um... Era uma casa de dois andares Que tinha várias kitnetsinhas, né Então, nessa casa, é... Eu tinha um vizinho do lado de cá E vizinhos embaixo, né E nessa casa que eu morava, tinha um problema Que onde... no banheiro Onde eu... da minha kitnet Tinha... tava quebrado, né Tava quebrado Então, esse banheiro, quando chovia É... alagava tudo Alagava tudo o banheiro, né Porque entrava água pela janelinha do banheiro lá, né Então, alagava o banheiro e tal Mas o problema não é esse O problema é que na... Quando a janela tá quebrada, né Você não tem como controlar o que entra Ou o que não entra no banheiro Por causa que bichos entram pelo banheiro, né Coisas entram pelo banheiro E uma dessas coisas São lagartixas e baratas, né Baratas tudo bem Baratas a gente mata Barata normal e tal Tudo bem Eu sei lidar com baratas Mas lagartixas eu não sei lidar, gente Porque, tipo... Nossa, gente Isso aconteceu comigo Acho que foi umas três vezes Aconteceu comigo Entrou, assim Nessa primeira casa Que eu... que eu... Tava morando Entrou uma lagartixa Aí eu não sei o que que eu fiz Que... que... Eu consegui espantar ela assim Só fazendo barulho, sabe Ela voltou por onde ela tá Porque a lagartixa tinha entrado pela janelinha do banheiro Aí ela tava pertinho da janelinha, né Então eu espantei ela Chuu, chuu, chuu E ela voltou por onde ela tinha entrado Beleza, tá? Aí na segunda casa Onde eu morava É... Não foi bem assim O banheiro era bem pequeno E a janelinha tinha tipo umas grades, né E eu acho que a janelinha do banheiro Tava assim Só um pouquinho aberta, sabe Só um pouquinho de nada Assim, pra ir com a ventilação e tal Pra gente não morrer desmaiada, né Porque, nossa, gente Goiânia e a parecida de Goiânia É muito quente, sabe Muito, muito, muito quente, gente Muito quente Então, aí tem que deixar Pelo menos a janela aberta Pra poder, assim, ventilar, né E teve um dia de noite, assim Que eu fui tomar banho Quando eu cheguei do serviço Eu fui lá no banheiro tomar banho Que eu já tinha entrado no banheiro Já tava começando a tomar banho, assim, lá Sem roupa e tal E eu vi uma lagartixa, assim, na esquina, assim, ó Assim, esquina, assim Em cima de onde tá a porta do banheiro, gente E o que que aconteceu? Eu entrei em pânico, sabe Porque eu não sabia se eu continuava tomando banho Se eu gritava Se eu desmaiava lá no chão, pelada Porque, nossa, meu maior... Gente, conta aí Me conta aí nos comentários Se vocês também tem medo de morrer Tomando banho, assim, pelada Porque, nossa, eu morro de medo, gente Teve uma época que eu tomava banho Só de calcinha sutiã Só com medo de morrer pelada E alguém me achar lá sem roupa Sério, muito medo Isso é estranho Eu sei que eu sou estranha, gente Eu sei, eu sei, eu sei, sim Mas o caso é que essa lagartixa tava lá no banheiro E eu tava tentando tomar banho, né Aí eu tomei banho, assim Eu terminei, assim, na hora eu desliguei, né Porque, assim, eu tenho medo Quando a gente tava no desespero A gente tem uns tempos até sem ver, né Aí eu terminei e vazei correndo, assim, pro banheiro Sabe, eu saí, assim, num voo Eu respirei fundo e saí correndo do banheiro, né Quando eu saí correndo do banheiro Vai ser assim, assim, Nossa, eu tenho que arrumar um jeito de tirar aquela lagartixa de lá Ou de matar ela, não sei o que Aí eu fui e peguei uma vassoura, gente Peguei uma vassoura Isso era de noite Era umas 10 horas da noite Ou, mas, não sei Eu me lembro do tempo Já faz um tempinho Aí eu peguei uma vassoura e fui lá no banheiro Aí eu peguei, sim E a porta do banheiro não era essas portas de madeira normal que eles fazem hoje em dia Era uma porta dessas de metal Que quando você bate nela, ela faz muito barulho Porque é uma porta realmente de metal Sei lá, de alumínio, ferro, alguma coisa Era uma porta de metal, gente Fazia muito barulho quando você batia nela, assim, com rodo ou com vassoura, né Então eu peguei uma vassoura lá e fui tentar espalhar Só que como eu tava muito desesperada pra poder matar aquela lagartixa Ou espantar ela, porque eu não sei se mata lagartixa ou não Eu fui e tava batendo lá, assim E cada vez que eu batia nela, eu dava um grito Por causa que eu tava com medo dela voar em mim Porque diz que aquela gatinha pula, não sei Não quer nem descobrir Eu já expliquei pra vocês que normalmente Kitnet, onde você mora, ou é um corredor, assim, com um monte de casinhas, né Com várias kitnetezinhas Ou é uma casa, assim, uma casa de dois andares Com vizinhos em cima e gente embaixo Então, nessa segunda que eu tava morando, era um corredor, né Que, onde tinha várias kitnetzinhas, assim, ao longo do corredor E a minha kitnet era a última do corredor, né Tinha que ser, né, gente Só comigo que eu confesso Era a última do corredor E a última do corredor, né É sempre a que tem mais os bichos e animais Eu não sei porquê, mas era assim Porque tinha, assim, era a casa Que do outro lado, eu acho que tinha um mato, sei lá Alguma coisa assim, tinha vizinhos e tal Essas coisas assim Eu sei que na hora que eu tava tentando Espantar essa lagartixa, gente Eu fiz tanto, tanto escândalo Um escândalo tão grande, tão grande Que os vizinhos, os vizinhos das outras kitnete Veio lá bater, assim, lá na minha porta, assim Vizinha, vizinha, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tá acontecendo alguma coisa? Né, porque eles ficaram com medo, gente Eles ficaram com medo Porque pensou que alguém tava espancando E eu vou botar a morte Pensaram que eu estava sendo assassinada lá na minha casa Só que eu não estava sendo assassinada Eu só estava tentando espantar uma lagartixa Gente, sério Isso aconteceu duas vezes Só que a segunda vez não foi no banheiro Graças a Deus Por causa que no banheiro é o pior lugar Que pode entrar um inseto que você tem medo Porque o banheiro é um lugar muito apertado E normalmente só tem uma saída, né? Aqui é a porta E normalmente o bicho sempre fica perto da porta Pra você não poder passar Não poder sair de lá, né? Na segunda vez aconteceu Foi na sala E na sala, já que é um lugar, assim, mais aberto Né, assim, eu não fiquei tão desesperada Porque eu consegui, assim, batendo nela, assim Batendo no sofá, né? Espantando ela, assim Até ela sair e ir embora, né? Eu também não tive coragem de matar Porque eu tenho muita dó dos animais Eu tenho realmente muita dó dos animais De matar, inclusive Eu só mato baratas mesmo Porque baratas eu mato Desculpa, né? Eu deveria repensar isso também Mas eu consegui Da segunda vez eu também consegui Espantar a lagartixa com muito custo Mas dessa vez eu fiquei, assim, realmente pressionada Por causa que o meu escândalo foi tão grande Tão grande Que os vizinhos acharam Que tava acontecendo alguma coisa comigo Ainda bem que eles foram lá me chamando Em vez de chamar logo a polícia Porque eles poderiam ter chamado a polícia Já falando assim Não, tem alguém batendo nessa menina aí Porque de noitão, assim Ela gritando E esses barulhos, assim Tá, 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 tá Né? Tem alguém machucando essa menina aí, né? Esse negócio meu com a lagartixa É tão estranho Tão estranho, gente Teve uma vez com uma amiga minha A Nayara Que mora aqui Lá em Nayara, né? Lá em Nayara Tem o pastor de lá da igreja Ele tem uma Tipo uma Uma finca Uma finca É tipo uma chacra, né? Ele tem uma chacra E lá ainda tava Arrumando, né? Tava capinando e tal Arrumando os animaizinhos e tal E no Ele tem uma piscina lá na chacra Que tava cheio de lodo Cheio de bichos Cheio de sapo também, né? Porque fazia muito tempo Que eles não usavam aquela piscina Então tava cheio de sapo E eu não tenho problema com sapo, né? O problema é que ao redor da piscina Tava cheio de matos E no mato normalmente tem o que? Lagartixa Tem barato, né? Essas coisas assim E eu só sei Que essa menina Essa minha amiga Que essa Nayara Fila do online Ela pegou uma lagartixa morta E queria E ela tava assim Com a lagartixa na mão E eu falei Olha aqui Olha o que que você tem Olha o que que eu tenho aqui na minha mão E eu cheguei pertinho da mão dela assim E na hora que ela abriu a mão Que eu vi uma lagartixa Meu sangue assim Eu acho que minha pressão caiu na hora Que eu quase desmaiei Sério, sério E eu fiquei assim Eu fiquei tão desesperada Que eu gritei assim Que a mina chega e regalou os olhos Ela ficou assustada Contanto que eu fiquei assustada Real, sério, gente Eu tenho muito medo Não façam isso Não façam essas gracinhas de chegar Ai, olha aqui, Fábio A cabeça do frango morto Olha aqui Uma lagartixa Gente, eu tenho pavor real Eu tenho muito medo disso Sério, gente Esse foi um momento de desespero assim Muito grande na minha vida Esses momentos assim Com animais e tal Né, gente Nossa, eu não gosto nem de falar, gente Então O vídeo foi esse, tá Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou aqui um pouco abalado, tá Estou abalada Embajada ali Estou chocada Embajada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Seu ok Seu me gusta Seu curtir Seu joinha, tá Por favor Escreve aqui nos comentários Qual foi o maior Desespero Maior momento de desespero Que você já passou na sua vida Se você passou algum, né Qual é o momento de desespero Que você mais gostou Aqui dos que eu contei, tá Espero que vocês tenham gostado Se inscreva nesse canal Porque esse canal vai bombar Esse canal vai estourar Esse canal vai explodir Vai ser muito famoso, gente Compartilha esse vídeo com todo mundo Com aquela pessoa que você conhece Que tem muito medo de bicho Que tem um medo de barata Incrível, sabe Compartilha esse vídeo com todo mundo, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau